O bailado Obsessão, da autoria dos mestres de dança japoneses Saburo Toshigawara e Ryoko Sato, é construído com o objetivo de procurar uma nova forma de beleza, retratando a forma como uma obsessão interna de ilacer ou consciente, através de uma combinação entre música, movimento, arte e imagens, entre outros, criando um poderoso espaço poético caracterizado por um intenso sentido de composição artística e de profundidade.